Música GmTV saimanang naimba Prêmio Jornalismo da Paz Maria Goretti Joaquim Tinan Reunrua do Nolo Resenrua E a cerimônia atribuação Prêmio Jornalístico Tinan Reunrua do Nolo Resenrua Prêmio Jornalismo da Paz Maria Goretti Joaquim Na categoria Jornalismo Televisivo E atribuído a GmTV GmTV saimanang naimba Jornalismo da Paz Hode hatam Prêmio Maria Goretti Joaquim E a categoria Televisão Lihusi nha obra diária sira GmTV manang Prêmio ne Lihusi obra jornalístico Hode titulu Inan faluk daumeta Hode o Nolo Resenrua E tinan Barak Nelaran Fan Aymaran no Morotahan Hode sustenta Moris Lor Loron Mãe be atividade idane mos Hode o Nolo Resenrua Prêmio Prêmio Jornalístico Rihusi nha obra Ruanul Resenrua Halao iha ámbito Lanzamento Loron Nacional Liberdade Imprensa No Lanzamento Monumento Memoria Liberdade Nebehalau iha Balibó Municipio Bobonaro Nebehalau Hosei Conselho Imprensa Timor-Leste No Centro Nacional SEGA CNC Trolta Zavana José Oliveira Ziamen